O juiz federal não pode exercer juízo de valor sobre razões do pedido para manter preso no sistema federal. A decisão é da terceira sessão do STJ. No caso analisado, após ter expirado o período de permanência do preso no cárcere federal e não havendo prorrogação autorizada pelo magistrado estadual, o juiz federal determinou o retorno dele ao sistema estadual. Ao tomar ciência da decisão, o juízo estadual suscitou o conflito de competência, assinalando que permaneciam íntegros os fundamentos que determinam a transferência do apenado em caráter de emergência para o sistema federal. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira sessão conheceu do conflito e declarou competente o juízo federal da 5ª Vara Criminal fechado e semiaberto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e prorrogou a permanência do apenado no sistema penitenciário federal. O relator, ministro Sebastião Reis Jr., destacou que o requerimento de prorrogação estava fundamentado em elementos concretos. Além disso, o ministro ressaltou que o juízo estadual reiterou as razões que deram causa à transferência para o Presídio Federal de Segurança Máxima e que o juiz federal não apresentou nenhum fato que impedisse o acolhimento do pedido. A terceira sessão do STJ decidiu que se o pedido de manutenção de preso em presídio federal está devidamente motivado pelo juiz estadual, não cabe ao magistrado federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida. Legenda Adriana Zanotto